Fala galera, estamos começando o nosso primeiro episódio do podcast História, novo podcast que vai valorizar o que é daqui, o que é da nossa região, a história da nossa região, o sudoeste do Paraná. Hoje começamos uma grande parceria da Ação TV com a Rádio Educadora, então esse podcast também você acompanha na Rádio Educadora em Francisco Beltrão. Bom, aqui ao meu lado essa lenda, essa lenda da comunicação de Francisco Beltrão, o cabeludo Ademir Augusto. Fala Ademir, tudo certo? Tudo certo Adolfo. Tudo cabeludo, né? Começar mentindo faz parte, né? Já começa errado, né? Espero que o nosso entrevistado não minta muito. Uma mentirinha é aceitável. Adolfo, primeiramente agradecer pelo convite para fazer parte desse projeto, estamos de volta falando com os ouvintes da Rádio Educadora também, uma saudade grande, a responsabilidade também é grande, e nesse projeto a gente quer colocar muita transparência nestas informações, nestas notícias, nestas pessoas que de uma forma ou de outra se destacaram, continuam se destacando e esse espaço aqui é muito importante. Que bom que eu estou junto com você nesta empreitada. Muito bem, muito bem. E aqui conosco também já o nosso entrevistado do primeiro episódio, eu já vou falar um pouquinho sobre o currículo dele, que é grande, primeiramente, das boas-vindas. Seja bem-vindo, Luiz Sérgio Lavarda. Como é que você está? Tudo bem, Adolfo, Admir, é uma grande honra poder estar aqui mais uma vez. Primeiro podcast, hein? É o primeiro podcast, uma honra e uma responsabilidade, mas muito feliz em poder estar dividindo com vocês uma série de histórias, coisas importantes para ser faladas também, um pouquinho de coisas engraçadas do nosso dia a dia. E muito feliz, a Ação TV sempre nos recebe com muito carinho, e mais uma vez estamos aqui à disposição. Uma hora é o suficiente? O espaço é pouco. Marca um segundo episódio, se precisar. Dependendo de onde nós vamos indo, acho que vai... Precisamos quatro episódios. Com certeza. Já é esse o nome do podcast por conta disso. Contar histórias. O Luiz Sérgio Lavarda, o Lavardinha, que em 2021 foi nomeado pela Federação Paranaense de Futsal como o embaixador do futsal paranaense. Daqui a pouquinho ele vai falar sobre gestão esportiva, sobre a história dele, porque, queira ou não, o Lavarda é o maior ídolo da história do Pato Futsal, que esteve presente em todas as conquistas, e agora ele é diretor do Marreco Futsal, o principal rival. Então é algo como se fosse, Ademir Augusto, Rogério Senna treinar o Corinthians? Ou o presidente do Inter assumiu o Grêmio. Que tal o Fernando Carvalho ser o presidente do Grêmio? Olha, o Sogrêmista é um bom nome. Então por isso que o Lavarda também é muito bem aceitado aqui em Deuteronômio. Com certeza. Isso não significa que não tenha respeito. Claro, com certeza. Isso é muito importante. E para quem conhecer um pouquinho da história do Lavarda, que acompanhou, eu acho que eu até sou mais velho que o Lavarda. Acho não, eu tenho certeza. Vamos lá. Quantos anos, Lavarda? 51. Sou mais velho mesmo. Viu? Isso aí não precisa nem conferir a identidade, né? Acho que a marca mostra. Ademir, mas eu penso em até o I-102, I-103, então eu estou na metade ainda da caminhada. Esse tem história pessoal, é do profissional e de gerenciamento. Aqui é um poço de conhecimento na modalidade de futsal. Como que é para você esse misto de rivalidade? Porque você é a única pessoa no mundo que conhece internamente os dois clubes. Primeiro, eu acho que assim, quando eu aceitei o convite do Marreco para poder vir ajudar, auxiliar nessa reestruturação do clube, nessa reformulação, você deixar de lado todo um histórico, que não começa, na verdade, no pato, né? Começa na época do Atlético e Beltrão, começa lá atrás, com as histórias que eu ouvia do futebol de campo, da rivalidade entre as duas cidades, então isso aí estava arraigado. Eu tenho uma época de escola e colégio que também jogar contra Beltrão, né? Na época dos colegiais já eram batalhas, né? Até brinco com o Almir, né? Que nós odiávamos o Almir. O Almir era o técnico, né? Só para recapitular, então, escola Dona Frida, depois você estudou no colégio das Irmãs e no colégio Bandeirantes e Pato Branco. Isso. Jogos escolares já tinha na época, então? É, na época, e eu jogava vôlei na época dos colégios, né? Então, assim, nós tínhamos uma rivalidade muito grande com o Almir, né? E o Almir hoje secretário, a gente trabalha, assim, o que nos divide hoje é uma quadra, né? A gente jogou muito contra aqui. Com certeza. Você jogava vôlei, essa eu não sabia, hein? Também não. Nadava, competia em natação, já fiz bastante coisa. Você era aquele tipo de atleta que era bom em tudo que fazia, assim, qualquer modalidade ou não? Tinha afinidades? Aptidão? Todas, todas, jogo todas. Fiz atletismo, né? Mas, na época até das escolas, saltava em altura. Então, já fiz de tudo um pouco na vida, né? Mas foi no futsal que no final acabou dando tudo certo. E eu não sei, talvez, se o futsal fosse uma das modalidades que eu, talvez, tinha menos talento. Era o mais comum, então. Mas foi o que acabou dando certo lá. Imagina como é que seria... Aquele era talentoso, então. Se ele era no vôlei melhor do que no futsal, imagina o que ele fazia no vôlei. Se ele chegou na seleção brasileira no futsal, imagina no vôlei. Você vê que, às vezes, né? A gente tem tudo isso. Mas eu fui professor do Almir no vôlei e eu era bom no vôlei. Você foi professor do Almir? Falei professor? Professor. Ai, meu Deus do céu. Cancela aí. Eu fui aluno, né? Eterno aluno do professor Almir no vôlei. Da professora Hilda também. E eu era bom no vôlei. E horrível no futsal. Só que eu gostava de jogar futsal. Virou radialista. Pronto, tô aqui, né? Aí, jornalista. E eu, antes de tudo, comecei na natação. Porque, na época do Grêmio, tinha a piscina semiolímpica, depois construíram a olímpica, mas não tinha o ginásio de esportes. Ah, legal. Então, o meu esporte de treinar, e o primeiro, foi a natação. Você chegou àquela Copa Luig Patriarca? Você chegou a jogar ou não? Não, eu acho que essa aí já veio. Mas já veio depois. Veio depois? Já tava... Eu já tava lá. Eu joguei essa Luig Patriarca aí. Era uma competição tradicional. O Sr. Luig Patriarca, na verdade, era vizinho da casa do meu pai, né? Ah, é mesmo? É. Aí que começou a... A história é... Marcaram um risoto um dia e falaram, vamos começar um futsal forte aí na cidade, na região, na verdade. Isso é muito tempo atrás, né? Só que... O que que rumou você pro futsal, então? Cara, eu acho que foi quando... Foi da criação lá do ginásio do Grêmio, né? Tinha até meu pai, na época, nominou ele como Colosso da Baixada, né? Que era o gigante da Baixada. Colosso da Baixada. E foi lá que começou, porque começaram as escolinhas, a gente começou a praticar o futsal, né? Até porque na época das escolas e dos colégios, na época você tinha... O primeiro bimestre aprendia vôlei, o segundo a de bola, o terceiro o basquete, o quarto o atletismo, e era isso. Não existia futsal dentro da escola. Acho que não existe ainda, né? Então, a gente cresceu nesse ambiente, mas no futsal a gente começou lá no Grêmio, né? E principalmente depois que foi construído o ginásio, na década de 80. Bom, daqui a pouquinho você vai falar um pouquinho mais sobre o teu pai, né? O Olivar Lavarda, já falecido, inclusive, nome de ginásio, né? O principal ginásio em Pato Branco. Então é filho de Olivar Lavarda e Terezinha Maria Lavarda, conhecida como Lavardinha, uma família sempre ligada ao esporte. E a dona Tere, que é a Cidua... É... Aqui do canal da São Teber, né? Tá sempre acompanhando? Sempre. Ah, tem que mandar um abraço. Hein, Diego? Tem que lembrar de mandar um abraço pra dona Terezinha, pra dona Tere, que tá sempre acompanhando. Então, formado em Educação Física pela extinta Facipal, né? Em Palmas. Eu até vou falar uma adenda, assim, né? Essa faculdade, acho que ela foi a formadora da maior parte dos grandes profissionais de Educação Física aqui hoje, né? A maioria já tá com uma idadezinha... Mas, assim, era uma faculdade, realmente a gente tinha ali jogadores de seleção brasileira de basquete, vôlei, andebol. O cara, assim, era uma nata esportiva, né? E que a maioria, hoje aí, são os principais formadores aí na Educação Física, né? Então, é muito legal. Acho que foi uma época de ouro aí da Educação Física, e eu pude fazer parte aí. E eu jogava, assim, eu era o cara mais faltava na faculdade, né? Viagem, jogos, né? Cansei de repetir períodos por presença. Então, assim, a minha vida era uma loucura, mas tive o privilégio também de poder dividir muita coisa aí com todas essas feras aí de vários esportes. Legal. Vamos ter que arrumar uma canequinha melhor no próximo episódio, né, Edmir Agosto? Isso aqui tá... Essa canequinha da Luma aqui com florzinha aqui não tá legal, né? Isso aqui tá mais puxado as quatro... Entre elas, né? Entre elas. Esse primeiro podcast nós vamos pavimentar para os próximos. Isso aqui tá mais puxadinho de cidreira, hein? Vamos brindar. Aí, vamos brindar. É o primeiro podcast aí. Tá certo. Falando então um pouquinho sobre a história. Então, em 1988, a Varda já convocada para a Seleção Paranaense Juvenil e 89 conquistou o primeiro título, que é a Taça Tarobá. O que foi para você esse ano? Seleção Juvenil, né? Seleção Paranaense. Aquela época tinha, né? Seleção Paranaense. Hoje em dia não tem mais. Mas era uma grande conquista. E a Taça Tarobá, para quem nasceu dos anos 2000 para cá, pode ser que não seja nada. Mas para a época, era a principal competição, né? É. Primeiro sobre a Seleção, né? Para nós, na época, sudestinos, né? Assim, era muito difícil você ser convocado para uma Seleção. A base de tudo, praticamente, era Curitiba, Londrina e Maringá. Você foi o primeiro a ser convocado aqui da região? Não, eu acho que antes de mim, o Vladimir, o Neguinho, lá de Pato Branco, que jogou campo no Palmeiras, depois no Remo. Não sei se vocês lembram dele, né? Ah, certo. Foi um dos primeiros a ser convocado. E aí, depois, na sequência, eu fui convocado em 88. O Brasileiro de Seleções foi a primeira etapa lá em Curitiba. Jogavam comigo ainda, se vocês lembrarem, o Juruna, o Juliano, que é técnico, né? Assim, era uma geração de ouro, nossa. Da Santa Catarina, tio Pipoca, que é técnico, foi campeão mundial pela seleção, o Chavantina, né? Que safra, hein? Tinha muita gente boa, né? Mas era uma época que as seleções eram muito importantes, os brasileiros de seleções eram muito importantes, né? Então, a Taça Brasil era a principal competição do futsal nacional. É uma época mais... É porque não tinha a Liga Nacional, era a Taça Brasil, né? Não tinha. Então, tinha muitos torneios sazonais, né? Copa Fortaleza, Copa Ouro, uma série de competições a nível do Brasil que eram feitas de formas diferentes, mas que era muito mais difícil a participação. Você já vivia do futsal? Não, não. O futsal era... Pico. Estudava, fazia faculdade, né? Tinha outros objetivos na vida. Os teus colegas de time provavelmente também não viviam. Mas havia remuneração ou não? A gente começou a receber alguma coisa no Grêmio, né? Mas não era nem o salário. Era uma ajuda de custo, né? E aí depois, quando eu fui para São Paulo contratado, que aí sim, a gente já saiu daqui com salário, luvas, tudo determinado, né? E era um momento também de transição no futsal, né? que começou a investir mais e depois de ter o surgimento da Impacel, na época que derramou dinheiro, né? Construiu a seleção brasileira por dois, três anos. Foi a base da seleção brasileira inteira, né? Era um clube praticamente imbatível a nível de Brasil e de Estado. E aí que foi acontecendo a mudança. Aí foi o surgimento da Liga Nacional e aí começou realmente esse início da profissionalização do futsal. Então, um fato muito importante para você, para a sua família, para a Pato Branco é o título da Taça Paraná, né? Em 91. 90, que aí credenciou para a Taça Brasil em 91, né? Como é que foi para vocês essa conquista? Bom, a gente... Nós já tivemos um perrengue, né? Um pouquinho antes dessa época. Teve jogos abertos em Pato Branco em 89. E também para a época jogos abertos, né? E nós estávamos, assim, surgindo vários talentos, na minha geração. E já existiu uma geração do Grêmio, né? Dos atletas um pouquinho mais velhos, né? E o técnico, na época, acho que o Vilmo Bataglin, se não me engano, né? Optou por deixar todos nós de fora, né? E levou o pessoal do Grêmio, né? E o Pato Branco acabou sendo eliminado precocemente dos jogos abertos. E na sequência, a gente ganhou os mais jovens na Taça Tarubá, depois ganhou a Taça Paraná. Assim, mas naqueles jogos abertos em casa, nós já poderíamos estar fazendo parte. A gente foi preterido, né? Eu, por exemplo, até fui jogar futebol de campo na época, né? Nos jogos abertos. E é uma pena, né? Porque nós já poderíamos ter ganho em casa os primeiros jogos abertos da história do município, se nós estivéssemos com força máxima. Mas isso são só subjeções, né? Que posição que você era no futebol de campo? Centroavante. É? E não tentou seguir no futebol? Cara, assim, eu tive muitas possibilidades aí pra várias equipes, mas futsal, acho que sempre foi... Estava na veia. É, e aí tem uma outra questão também pessoal, né? Estar em casa, as condições que você tinha, né? E na época, o futebol era aquela coisa que a categoria de base não era valorizada em momento algum, né? Você ficava jogado embaixo da arquibancada, sem alimentação, sem um tratamento adequado e você sair de casa, do conforto da casa, segurança, pra ir morar embaixo de um alojamento, né? Passar necessidades, não fazia muito sentido pra mim. E o teu pai tava sempre em cima? Era aquele que cobrava? Como é que era o do Livar Lavarda cobrando Lavardinha? Nunca cobrou nada, né? Nunca? Até porque assim, meu pai, meu avô, na época dos anos 60, levava as equipes em cima do caminhão, né? O Ademir, que lida com isso, sabe como é que era antigamente, né? As equipes em cima do caminhão. Acho que o cabelinho tá branco, né? Tem muitas fotos, né? Do seu primo levando equipes, depois meu pai também foi praticamente o precursor de muitas coisas dentro do esporte e foi natural acontecer, mas nunca foi assim, vai fazer isso, fazer aquilo, muito pelo contrário, né? Eu tava tudo bem encaminhado pra mim fazer comércio exterior na época. Olha só. E aí a minha vida deu uma reviravolta muito rápido, né? Sucesso emergente, equipes, e aí quando você vê, você tá, passou 10 anos, 20, você tá dentro do esporte, né? Do esporte. Não deu nem tempo pra parar pra gente fazer conta se foi a melhor ou não a escolha. Claro. Nós já vamos falar um pouquinho sobre os clubes que você passou, mas antes eu quero entrar nesse assunto do teu pai, né? A minha geração já pegou, né? O teu pai ainda vivo, né? Em 2006, o time foi campeão, ele já era falecido, né? Faleceu em 2004. 2004, né? Então, eu lembro muito bem dessa época, assim, mas a geração mais nova não conhece do Olivar Lavargo. Então, nada mais justo do que Lavardinha falar sobre do Olivar Lavargo. Isso aí vai enrolar um pouquinho a voz. Normal. pra mim é bem difícil, né? Por... Primeiro, meu pai, meu ídolo, é um cara que acho que sempre teve uma visão além, muito pra frente do seu tempo, né? São muitas coisas, até hoje, né? Eu me espelho muito no que ele fazia e às vezes você para pra pensar, né? Trocar algumas ideias. Falei, cara, ele já tinha essa ideia, essa visão há 20, 30 anos atrás, né? Um cara que pensava à frente do seu tempo. Então, meu pai sempre foi um cara que acho que se doou muito pra comunidade, pra tudo que ele fez, né? Era um cara que não media esforços, se precisasse ele tirava dinheiro do bolso, como tirou muito, né? Muitas vezes, né? Pra manter o futsal funcionando, as equipes, a própria época da natação, foi um cara que sempre tirou muito dinheiro do bolso pra fazer acontecer. Um cara que muito se preocupou com o outro, com as pessoas, com a comunidade. E em tese, talvez eu fiquei muito parecido com ele, né? Enquanto atleta, às vezes eu cobrava mas isso é bom, mas isso é bom. Enquanto atleta, às vezes eu brigava muito com ele, discutia, porque assim, às vezes se via que os caras estavam se aproveitando de uma situação, né? E eu não concordava. Mas hoje, como você tá à frente, já foi presidente do clube, gestor, fala assim, às vezes a gente precisa fazer algo mais, mesmo que não esteja certo, né? Mas essa doação, esse dar algo a mais, é o que faz toda a diferença. E nisso, meu pai sempre me ensinou muito, né? E muitas coisas que ele fazia há muito tempo atrás, parece que são tão atuais que fala assim, puta que pariu, como é que pode, né? E você na hora talvez não dá valor ou não entende, né? E assim, o tempo vai te ensinando. O Lavardo, teu pai, tanto que ele, tanto fez, né? Como gestor, e ele foi atleta? Foi, meu pai jogou futebol, jogou futsal, né? A equipe que ele montou se chamava-se Juruá, que quer dizer, Jovens da Rua Imoré. Essa época, era a época de ouro do futsal, né? Aí, Pato Branco tinha quatro ases, um coringa, então tinha um monte de times, né? Jogavam, tinha o batalhão da polícia militar, tinha uma quadra de cimento na época, né? E muitos desses jogos eram feitos nessa quadra de cimento. E tudo isso foi, como nós estamos falando, foi pavimentando o que virou hoje o futsal de Pato Branco e teve muito isso lá atrás, né? Então, meu pai sempre teve essa visão, foi um cara que sempre esteve no esporte, mas o diferencial dele, assim, talvez, a gestão de pessoas, né? Ele era um cara sensacional, as portas abertas em qualquer ambiente, um cara que sempre muito bem quisto, né? Sempre fui muito bem recebido e um cara que faz muita falta hoje, né? Em qualquer eclipse, em qualquer cidade, em qualquer comunidade, porque era um homem com uma visão diferenciada. Tá, o futsal é o que levava o dinheiro dele, mas o que que trazia? O que que era a profissão? O que que era o trabalho, o ganha-pão do Dolivar Lavar? Meu pai era contador, né? Contabilista, né? Também formado em economia, e depois ele acabou virando diretor de um frigorífico lá em Palmas, a Palma Lia, onde ele ficou sócio por uma época, né? Até o falecimento dele. Mas é um cara que o esporte realmente tinha algo que mexia com ele, né? Então, a gente até brincava, trabalhava a semana inteira, a viagem, chegava numa viagem, enquanto vê ele tá dentro do ônibus, tá indo junto, né? Um cara, assim, que talvez o futsal, o esporte fosse algo pra ele também, assim, pra sair um pouquinho daquela loucura do dia-a-dia, né? Que são as grandes empresas. Mas é um cara que tinha paixão acima de qualquer coisa. E isso eu acho que eu me ouvia. Eu considero que o teu pai viveu dois anos muito bons do futsal, eu digo assim, o clássico das penas mesmo. Que foi 2003 e ele faleceu que época, 2004? 2004, julho de 2004. Então ele não pegou, chegou a pegar dois anos, porque 2003 foi quando o Beltrão Futsal parou de ser apenas um time amador, assim. Os Marta Amantina os Marta Amantina, o Jair, enfim, estavam ali à frente. Colocaram um time, né, com o Butina, a Gleice, a companhia limitada que veio à altura do Pato Futsal pra um clássico das penas. Eu lembro que o primeiro clássico das penas que foi 2003, que foi um... Tava 2x0 pro Pato na Rudão que o Beltrão Futsal virou com o Camarão e a companhia limitada. Eu nunca tinha visto algo assim, né? Então eu imagino que pro teu pai ter vivido isso foi algo gratificante, assim, né? Pra você também, claro, né? Porque aí começou o clássico mesmo, né? É, nós tivemos várias oportunidades, né? Um que eu lembro muito foi o primeiro clássico lá que foi 8x1. Foi 8x1. Que o Marquinhos Carioca fez 5, né? Que era um jogo assim que se esperava muito equilíbrio, cara, e desandou o jogo. Foi um 8x1. E eu não sei se é o mesmo jogo, a gente jogou aqui em 2008. Acho que tava 3x0 pra nós. E nisso jogava no Atlético. que era Atlético na época. Atlético e 4 branquinhas. Gadeia, Juninho, Nenê, Serrão, Lavarda, Léo, Alex Gaúcho, Paulo Lodo, né? Então assim, a gente passou o rodo 3x0, acho que tinha 5 mil pessoas naquele dia. E a torcida começou a ir embora, e o Beltrão achou um golzinho. Sim. Fomos bater um centro, fazendo uma... Erramos, tomamos o segundo e o jogo virou uma guerra. No final acabou acho que 5x2 pra nós. Mas foi um daqueles jogos assim, que um jogo tranquilo virou uma guerra. O problema desse jogo tinha o Pulga no Beltrão, era um time bom no Beltrão também. Era uma época assim, né Adolfo, que não tinha muito o dia a dia das equipes e amigos. Então assim, a gente chegava aqui praticamente e não conversava com ninguém do Beltrão. Não tinha amizade, não tinha na mão, eram praticamente inimigos. Hoje, hoje, nós somos adversários. Mas na época tinha uma ideia de inimigos. Lavarda, hoje a gente sabe o que acontece, hoje você vê o Clássio das Pentes, você sabe que daqui dois meses vai ter outro, enfim, ano que vem vai ter de novo. Na época parecia que ia acabar o mundo ali. Naquela época era muito difícil o jogador que vestia a camisa do Pato se transferir para o Pará. Hoje é comum. Acho que o primeiro até, não sei se foi o Alex Gaúcho ou o Lodo, depois veio o Serrão, o Serrão ganhou um título aqui também. E até numa época se levantou a hipótese de se fazer os quatro do Beltrão e os quatro do Atlético. Fazer um super time na região, mas assim, vai jogar onde? Vai jogar aqui e vai jogar no Pato? Vai jogar em Renascença e o Marmeleiro? O que ano foi isso, Colovardo? Foi essa época, oito, acho que oito, sete, 2007, Eu lembro do Cezinha, o Cezinha acho que foi um dos primeiros daqui que jogou em Pato Branco. O Cezinha era aquele rapidinho. Campeão da Série Prata. Então, jogou comigo, jogou contigo, em 2002. Colovardo, voltando ainda, falando do seu pai, como que era o comportamento dele perante os clássicos, jogos lá, jogos aqui? Ele era enérgico? Não, meu pai era muito tranquilo, meu pai era... Eu acho que eu não lembro de ter lintado, levantado a voz. Igualzinho o Lavarda, então? Meu pai gostava muito do... Isso é uma outra lenda urbana, né? Isso aí, meu pai era muito assim, fazer um grande evento, entregar algo muito bacana, ver a alegria das pessoas. Acho que a visão que ele tinha era essa do esporte, lazer, entretenimento, entregar algo realmente muito bacana. Mas nunca foi um cara assim, de chutar o balde com atletas, ou mandar o jogador embora. E essa gestão dele, por isso que eu me espelho muito nele, é uma gestão que as pessoas estavam felizes, é um ambiente muito saudável. Então, assim, em ambientes saudáveis as coisas tendem a evoluir e dar certo. Você falou algo muito importante do futsal, que muita gente não vê o esporte como lazer. E a nossa região é muito carente de lazer. É difícil você ter, por exemplo, levar o teu filho a algum lugar, enfim, a gente não mora em Curitiba que tem 10 shopping centers, que tem não sei o que, que tem parques, enfim, tem eventos o tempo todo, cultura. Aqui a nossa região ela é carente de lazer. Então, assim, o esporte não é só saúde, não é só... Tem o lazer também, o fato de você ir. Tem pessoas que não têm condição de sair e fazer viagem. Muitas pessoas, a maioria da população, fazer uma viagem, ir para o lagado, como muitos fazem. E o problema é que às vezes o gestor público, ele não se coloca no lugar dessas pessoas. Não se coloca no lugar dessas pessoas que precisam do esporte, muitas vezes, para ocupar algum problema que tem, algum problema familiar, algum problema psicológico. É um momento de extravasar. Às vezes o cara vai lá xingar o juiz e ele não está só xingando o juiz. Ele está colocando para fora uma pressão da sociedade. Tem tudo isso. Muito mais do que as quatro linhas. e a gente sempre fala para quem pratica, para quem vive do esporte, principalmente hoje, no esporte alto rendimento, alguns falam profissional, apesar da nossa modalidade não ser profissional. As pessoas que trabalham são profissionais, mas a mudança é amadora. Quando não quer, é o relativo. Então, a pressão que é, o alto rendimento, treinamento, não tem nada de saúde. O atleta está sempre com limiar. Então, a gente tira o máximo dele, está sempre daquela linha tendo de... Cara, tem que estar 100% todo dia. A questão hoje, psicológica, que talvez seja até pior do que a mental. O advento das mídias sociais, como é difícil hoje você administrar as críticas, o xingamento, aquela pessoa que vai para até atacar nas mídias sociais. Então, se imagina um atleta que está chegando agora no esporte, que não teve um preparo nenhum, aumentar toda a pressão de ser cobrado diariamente por uma série de questões. Então, tudo isso, sim, tem um preço muito grande de saúde, porque a saúde não é só a física. Às vezes você está doente porque você não está conseguindo gerir toda essa pressão que existe hoje em dia. Então, assim, mais do que qualquer coisa hoje, ser atleta de aula do rendimento exige uma performance mental muito grande. Você tem que estar preparado para a crítica, para o contraditório, para aquilo que não funciona. Então, a gente trabalha muito para tentar blindar os atletas da melhor maneira possível. porque, assim, nós como seres humanos, e eu posso ter a maior experiência, talvez, do elenco todo ali, mas eu também suscetivo a críticas. Às vezes você ouve uma crítica para o clube que me magoa, me ataca, porque, assim, a gente trabalha para dar certo e fazer funcionar. E quando não dá, vem aquela enxurrada, até brinco, né? Quando a gente ganha, tem 10 pessoas elogiando. Quando perde, tem 500 falando mal, né? Mas o ser humano é isso aí mesmo, então a gente tem que se preparar bem para isso. Ademir, a final 2006, Pato e o Morama, você lembra desse jogo? Estava onde esse jogo aí? Você foi assistir ou não? Não, não fiz. Na época era só para o rádio, né? É, não tinha. Hoje não existe mais jogos sem transmissão. Não entende, né? Eu lembro assim, eu e o Altamiro Dias, o Phil, que todos vocês conhecem muito bem, fomos a Pato Branco nesse jogo, o jogo da volta, né? Infiltrados lá no meio da torcida, bem quietinho, né? Disfarçar a paisana, né? E aí começou o jogo Alex Rimei e meteu duas buchas. Alex Rimei, tá louco, era... Na época era, né? Pievô, mesmo referência, muito bem. E aí o segundo tempo... Mas tem que voltar que nós temos 4x0 no primeiro tempo lá, né? Sim, 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 claro. Tinha vantagem do jogo lá, né? O Morama tinha que ganhar o segundo jogo. E aí no segundo tempo entrou o jogador mochila, sabe o que é o jogador mochila, né? Põe o time nas costas, Lá Vardinha. Aí você fez a diferença, você... O time virou, né? Virou o placar, né? Então, foi... Eu não sei, é que eu vi a reta final da tua carreira, aí pra mim foi a melhor atuação que eu já vi você em quadro. É, eu acho que assim, não sou nem eu, né? Acho que aquela equipe, né? O quarteto, principalmente ali, que era eu, Serrão, Léo, e aí mesclava as outras posições, Era uma equipe assim que... A gente jogava por música, né? Talvez todos ali no ápice da carreira. De olho fechado. Com experiência, a parte física, mas chegamos numa final muito desgastados, porque assim, era uma época que a gente tinha um elenco muito reduzido, você viajava no dia, assim, jogava praticamente o tempo inteiro, assim, a reta final da temporada, assim, já estava no limite do limite. Eu não sei se fosse para o terceiro jogo, se nós teríamos condição de superar o Moarama que em termos de elenco era muito superior, era uma equipe que já jogava ali na nacional, tudo, né? Mas, acho que principalmente o nosso quarteto inicial era muito forte, então a gente confiava muito no outro, assim, de jogadores, assim, na qualidade do Serrão, do Léo, o Paulo Lô também fez uma temporada excepcional, o Éder, que depois jogou aqui. Então, assim, é uma equipe que chegou na época certa, já escapou 2005, 2005 foi um daqueles casos, assim, que tu fala assim, ó, nós perdemos o campeonato. Nosso time estava muito bem, muito forte, e cruzamos com o Cascavel, começamos ganhando em casa o primeiro jogo, e acabamos falhando, perdemos 3x2, depois empatamos duas vezes em Cascavel, até o primeiro jogo estava 5x0 para nós, e foi um dos jogos, assim, que eu vi, assim, mais ter uma influência da arbitragem, foi absurdo o que foi feito no segundo jogo lá, A arbitragem colocou o Cascavel na competição de novo, e o último jogo, praticamente, nós sem quatro jogadores, né? Tudo muito suspenso, a gente acabou ainda empatando um 3x3, e deixou escapar, assim, um título que eu acho que em 2005 seria o mais justo ainda, né? Certo. E 2006, 2007, a gente já estava, assim, em um outro patamar, confiança, né? Porque era uma geração muito técnica, muito boa, mas também era muito questionada porque não tinha ganho, né? Mas na época, assim, era difícil você competir com uma equipe que tem 12 atletas, uma equipe que tinha 5, 6, né? Mas era uma realidade, como o Beltrão, muito tempo foi assim, né? Você jogava em 5, 6 anos inteiro, né? Claro. E aí, quando você pegava a reta final, o desgaste, equipes com elencos muito melhores, realmente, era muito difícil pra nós. Eu lembro que o Morama, naquela época, ganhou o apelido de Vicerama, né? Que ele foi vice do Cascavém em 2005 e vice em 2006, mas daí 2007, 2008, já foi bicampeão, já acabou com isso aí, né? Mas também fez um investimento gigantesco, né? Foi uma outra realidade, né? Mas assim, Lavarda, na época, um time da nossa região ser campeão da série Ouro é algo como, ser campeão hoje numa liga nacional. Eu, pelo menos pra mim, me parecia algo inatingível. É, a Taça Paraná, só dar um exemplo, né? Faziam 10 anos que não saía de Curitiba. O que a gente fez não foi só ganhar. Já era acima do... A gente quebrou uma hegemonia de 10 anos dos clubes da Capitais lá dentro de Curitiba. Então, assim, era algo surreal, algo que pra nós era praticamente intangível, né? É que antigamente... Nós nunca vamos ganhar, não tem como ganhar. Antigamente tinha futsal em Curitiba, né? Hoje não tem. A gente, até lembra assim, a gente saiu do último jogo da competição, era um hexagonal final, seria Candeias e Curitibano. Era o último jogo da última rodada. Então, assim, era a final do campeonato. Mas aí nós ganhamos do Curitibano primeira rodada, 5x3, ou 5x4. E aí, no sábado à noite, nós vencíamos o Candeias. Não, perdimos pro Candeias. Eu empatei numa jogada que eu lembro até hoje que o passe foi do Sandro pra Lauro. A gente fez uma paralela, eu chutei a bola de voleio, foi um golaço. E o Vilcinho, que não perdia a falta aberta, perdeu uma falta no pênalti, que nós era pra ter sido campeão no sábado à noite já. E aí tivemos que ir pro jogo de domingo contra o Foz. E a final, se não me engano, foi 9x2 contra o Foz e a gente foi campeão. E aí chegou, na época, a Globo, pra filmar o jogo da final. E nós já tínhamos na arquibancada com o troféu. já tinha acabado o Paranaense e o Candeio e o Curitiba. A gente vieram pra fazer um jogo não valendo nada. E na época, nós viajávamos com ônibus, micro-ônibus, que a gente ganhou os prêmios da Taça Tarobá, a gente, em parceria com o Banestado, na época, compramos um micro-ônibus pro clube. Então, a gente tinha um ônibus próprio, o Grêmio, que era o micro-ônibus. E a gente veio de Curitiba lá, tomando todas. E quando a gente chegou ali no trevo do Patinho, a cidade inteira tava ali, corpo de bombeiros, olha até o caminhão de bombeiros hoje, caramba, isso aí era o caminhão de bombeiros? Era isso aí. Mas foi uma época assim, e a cidade inteira parou. Então, foi uma coisa de outro mundo. E depois, a gente voltou a conquistar um título importante em 2006, nove anos depois, que a hegemonia era toda do Oeste. Que daí era São Miguel, Foz. Foi vice-campeão em 97 também, perdeu pro Foz? Foi em 97? Foi vice-campeão. Perdemos em casa pro Foz. Ali bateu na trave também. Talvez uma das derrotas mais doídas, porque assim, não tinha como a gente perder, o nosso time tava bem, Foz desfalcado. Foi nesse ano que vocês deram um taco no Internacional, né? Foi nesse? Foi nove a três. O Inter campeão do mundo, ganhou do Barcelona, levou um taco do Patinho. E por aqui, por isso, eu não fiz nenhum gol nesse jogo. É mesmo? Deu assistência? Dei. Mas nove a três ganhamos e não fiz nenhum gol. E eu tenho uma outra história boa, na seleção brasileira, na Austrália, a gente ganhou de 33 a 1, a 0, e eu também não fiz nenhum gol. Esse dia foi uma briga generalizada na seleção, briga assim, discussão, né? Porque a seleção, em tese, tinha umas panelinhas, um só toca pro outro, só toca pro outro. Ah, hoje é diferente, hoje não tem panelinha. Mas assim, é que nas situações, assim, tu jogava com quarteto e aí, por exemplo, cara, só toca bola pra esse, só toca pra esse, todo mundo querendo fazer um caminhão de gol. Poderia ter sido mais, então. Poderia, mas assim, são histórias. Só pra encerrar o assunto do Olivar Lavarda, tá, beleza, 2006, como é que foi pra você? Campeão, né, é, talvez até uma surpresa, porque o Moarama tinha o maior investimento, né, já jogava a Liga Nacional, enfim, e aí você olha pra arquibancada, na hora de comemorar, talvez a pessoa que você mais queria dividir esse momento era teu pai, né, então, como é que foi pra você esse misto de emoções, né, alegria, saudade, ao mesmo tempo? Acho que entrar na quadra foi o mais difícil. Entrar na quadra? É, porque até na época, e quem é da época vai lembrar, né, a torcida de Pato Branco era, esse era o Grito Guerra, lembro, assim, parecia muito com o do Furacão, né, usava na caixa de som, eu lembro, usava até o hino do Atlético Paranense, o refrãozinho que falava, ah, Atlético, né, usava essa parte, assim, e daí quando você entra naquele ginásio saindo gente pelo ladrão e, assim, foi uma coisa que começou muito cedo, não tinha camisa pra vender do time, o time não se preparou, né, podia ter vendido 3 mil camisas, não tinha camisa do time pra vender na época, até foi uma coisa assim de última hora, aí não tinha, nossa camisa marca, acho que era da capa, né, e não tinha camisa pra entregar, não tinha nada, né, pra você ver assim, que loucura que era, né, e depois na homenagem, né, que desceu um... Os balões? Tinha os balões em cima, não tinha? É, mas tinha um banner, né, o banner do teu pai, antes do jogo isso, depois, aí, mas já tava tudo pronto, coração aperta, aí é complicado, e eu emociono aí, faz... Toda vez que vai lembrar, vai se emocionar, mas foi assim, acho que foi o, de alguma forma, lá de cima, onde tiver, missão cumprida, missão cumprida, exatamente, e eu pensei uma coisa, que agora não, até pra relaxar um pouquinho, eu acho que você e teu pai, é muito parecido, na área do jornalismo, assim, eu vejo muito em vocês dois, algo muito parecido com meu pai, né, seguir a carreira esportiva, isso é verdade, se quer ou não, se vive o dia a dia, né, tem negócios na área de... E eu vejo aí o meu pai, muito parecido, né, então assim, com meu pai foi tudo muito precoce, porque na hora de nós curtir, de nós fazer as coisas juntos, né, acabou, mas também eu penso que, acho que a minha evolução, dependia de caminhar sozinho, com que idade ele vai ser, mas ele lá de cima ajudou também, viu, ele ajudou, ajuda até hoje, ajuda até hoje, 58, muito novo, meu Deus, eu também, eu carrego, vou mostrar aqui, correntinha que ele ganhou de, em 1980, eu carrego até hoje com ele, esse é o amuleto da sorte, então, esse é dele, eu não sei se o amuleto da sorte, né, mas é, é uma coisa que eu acho que me protege, que bom, que bom, Olá, Varda, vamos parar de falar do... Fazia tempo que eu não me emocionava, eu não chorava aqui, não vai parar de chorar, é, mas isso, isso é uma... Fazia tempo que eu não chorava, a ideia de fazer algo mais descontrole, esse podcast já fez eu voltar a chorar, Conta pra nós então, Varda, como que era esse, esse grupo de atletas vencedor, que o Pato teve, que você fez parte, fora de quadra, como que era o comportamento de você? Amizade, como é que era? O dia a dia, tinha noitada, tinha... Eu ganhei por todos, eu ganhei pelo Grêmio, eu ganhei pelo Atlético, eu ganhei pelo Pato, a tua vida de atleta, como que você era fora de quadra, a sua vida, profissional de atleta? Primeiro assim, apaixonado pelo esporte, pelo futsal, nosso maior prazer era ganhar, treinar, jogar... Você cuidava? Não, levava vida regrada, mas assim, de não comer, às vezes sair e beber, cara, mas nada demais, né? Sim. Mas muito saudável, em relação a isso, o cara assim, treinava demais, sempre fui um cara que treinei ao extremo, sempre fui um cara que me cobrei demais, né? Eu era um cara que não gostava de rapaz, não gostava de perder um gol, isso era coisa minha, né? De querer ter uma excelência em tudo que se fazia, né? Então, e depois que eu fui pra seleção, então assim, cara, se eu fui pra seleção, se eu já ganhei tudo isso, eu não posso ser um jogador comum, eu tenho que ter um diferencial, Tenho que sempre me apresentar bem, mas não era pros outros, era uma coisa minha, né? Sim. De querer jogar bem, ter excelência naquilo que você faz, né? E essa geração nossa era assim, tanto que eu brinco, assim, a gente aquecia muito eu e o Léo, e o Léo era, tecnicamente, talvez foi um dos melhores jogadores que jogou em empato branco, né? Se não o melhor, na questão técnica, né? O Léo que era o Leandro. Não, Leonardo. Leonardo. É. E a gente até brincava antes do jogo, né? No aquecimento, na época a gente alongava, Ficava os dois jogando, todo mundo alongava em duplas, né? E a gente brincava assim, falava assim, velhinho, hoje não vai dar pra eles. Porque assim, a gente tava se sentindo bem confiante, né? A gente brincava, olhava e falava assim, eles vão se atrasar hoje, né? Tamanho era o nível de confiança, tamanho a gente... E era uma coisa assim, cara, ele não tinha dinheiro, não tinha salário, não era isso que nos motivava. Era o vencer, era o jogar bem, né? E talvez esse era o grande diferencial nosso. Que legal. Então assim, aí tu olhava pra trás, o Serrão, cara, a gente tinha uma confiança absurda no Serrão. Assim, o Serrão marcava por todo mundo. Sim, né? O Léo achava passes fenomenais, né? E eu também fazendo gol, assistências, assim, era um time muito forte. Aí tinha o Alex Gaúcho, que na época o pessoal talvez não valorizasse tanto, mas era o cara que corria pra todos nós. Então assim, é assim que se compõe. Aí o Lodo, às vezes... O Alex Maranhão não tava, Em 2006, né? Em 2006 ele não tava. Tava. Ele não tava no Cascavel. Não, o Alex Gaúcho tava com nós. Não, o Alex Maranhão. Tava. Tava com Maranhão também. Assim, era um grupo, assim, tu vê assim, e o Maranhão em 2016, daí, assim, tu via ele jogar, assim, ele era muito talentoso, muito rápido, assim, e praticamente, na nossa época, era um suporte pro clube, né? Você é só, né? Então assim, nosso time era, talvez assim, eu não sei se é, porque eu joguei, também às vezes é difícil opinar, mas esse time em 2006, não sei se não foi o melhor clube, o melhor time, tecnicamente jogando, né? Por tudo que a gente produzia em quadro, mas assim, o melhor foi o que ganhou a Liga, o melhor foi o bicampeonato, o melhor... Não, na minha visão, assim, esse time nosso, se nós tivesse uma condição... As condições da época, talvez, né? Se fosse hoje esse time. Cara, não sei se nós não poderíamos brigar por muita coisa, né? Mas tecnicamente, assim, o que nós produzíamos em quadro, assim, era de encantar os olhos, cadeta, chapéu, bicicleta, jogadas de feito, um time que jogava com a bola há muito tempo, então assim, eu gosto muito de um time que joga com posse, que tem a parte técnica, né? Então essa talvez, por isso que eu falei, assim, alguns jogadores, e isso que o Pato Branco teve, assim, Eu lembro que nesse ano, 2006, foi feito dois amistosos com o Beltrão Futsal, o Beltrão estava na Prata, e o Samuca, irmão do Alex Maranhão, jogava no Beltrão Futsal, fiz uma foto até desse amistoso, foi um jogo em Pato Branco e um em Beltrão, né? Foi bem legal esse ano aí. Ô Ademir, era pra gente fazer o primeiro bloco sobre a história do Lavardo, só que não deu, vai ter que ficar um pouquinho da história dele, um pouquinho não, um pocão da história dele pro segundo bloco. A gente tem que faturar, né? Vamos pro intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com o nosso podcast. Há 33 anos, nossa missão é garantir informação com credibilidade e respeito ao leitor. Afinal, somos o primeiro compromisso do seu dia. E te acompanhamos onde você estiver. Com o Jornal de Beltrão, você fica por dentro de tudo o que acontece. É rápido, prático, informação na hora que você quiser. Assine, acesse Jornal de Beltrão. O leitor em primeiro lugar. Estamos de volta com o nosso podcast Histórias aqui na Ação TV com essa parceria com a Rádio Educador. O entrevistado de hoje é Luiz Sérgio Lavarda, o Lavardinha, uma lenda do futsal paranaense e uma lenda do futsal brasileiro. Lavardinha, falando sobre a sua carreira como atleta. Então você já falou sobre o começo, né? Em Pato Branco e aí o clube Bordom São Paulo, que foi talvez o primeiro aí fora, né? Da região que você foi jogar. O que era essa equipe na época? Era uma equipe forte? Era uma equipe mediana? Como é que era essa equipe? Bom, a minha ida para a Bordom foi, deu-se depois da Taça Paraná, né? Depois da conquista em 90, aí surgiu um milhão de propostas, né? Tinha propostas já do Sumove, da Sadia, aí São Paulo, na Taça Brasil. A gente jogou contra a Sadia e contra a Bordom, né? E aí, e também o Sumove, né? Lá de lá já tinha algum interesse, mas a Bordom veio com uma proposta muito boa, acabei optando por ir. Essa é uma das histórias boas minhas, né? E o senhor Lavard não queria que eu saísse, né? E aí, tentando me segurar de qualquer jeito, com N propostas, né? Mas eu queria ir, né? Então ele foi numa viagem a trabalho, eu arrumei minhas malas, comprei passagem e fui pra São Paulo. Tu não fez dessa? Cheguei em São Paulo em greve do metrô, né? Cheguei de ônibus, cara, desci com duas malas gigantes, cara, parado, São Paulo. Eu falei, meu Deus, o que eu vim fazer aqui, né? Mas se eu não tivesse ido, talvez tivesse o resto da vida ali em Pato, né? Então foi uma das coisas que o meu pai ficou sabendo no meio da viagem dele que eu já estava em São Paulo. Então foi uma experiência muito boa. E era o time de campeão paulista, sim. O Bordom tinha sido campeão em 90, e eu cheguei em 89, 90, eu cheguei em 91, ganhamos o tricampeonato. É como se fosse hoje. O Bordom era um frigorífico, né? De carnes, nobres. Então até a família Bordom também, quem pesquisar um pouquinho, era uma família muito tradicional da elite paulistana. Então eles tinham esse carinho aí pelo futsal. E foi uma das grandes equipes que eu joguei. Na época, assim, eu vi um barrismo muito grande em São Paulo e a Bordom foi pioneira, que tinha muitos atletas de fora. Então a gente sofria muito também dentro do campeonato paulista e do metropolitano por ser uma equipe que tinha muita gente de fora de São Paulo. Tinha esse temperinho a mais para todo mundo querer ganhar do Bordom. Aí depois estão o Sadia de Concórdia, né? Então o Sadia investiu muito no futsal, né? Sim. A empresa, enfim, né? É, saímos de São Paulo e acabamos... E a Bordom, esse ano do título, a gente teve uma série de problemas, né? Os proprietários da equipe acabaram reduzindo, né? E aí tinha umas divergências deles lá da família. E não me engano, acho que em 92 a Bordom não veio, né? E a gente acabou recebendo esse convite que já era do ano passado. Acabei indo para a Sadia e lá na Sadia também ganhamos tudo, né? Era uma super equipe, uma super estrutura. Era o principal time catarinense, né? Era. A Perdigão já estava praticamente encerrando as atividades, né? Então... Mas era um campeonato extremamente difícil também. A estrutura da Sadia é fantástica, né? Mas assim, mas é um outro mundo, né? Parece que era uma outra modalidade lateral. Se combarava com a mão, a bola era diferente, né? Então tem tudo isso, né? Em Concórdia é isso? Em Concórdia. Então... E foi uma das grandes equipes que eu também joguei. Até o Serginho, que foi técnico aqui, o Bigode. Nós jogamos juntos na Sadia. Ah, legal. Era o Serginho, o Bigode. E aí mais Xabantina, Gil, Rabicó, Catins, que assim... Era uma cachimbo, era uma seleção. Bagé, era uma super seleção, né? Bagé, meu amigo, que está até hoje jogando ainda, né? Até hoje, né? É. Mas o Bagé, assim, era... Desde aquela época, ele era um cara que não tinha tempo ruim, né? Um cara que treinava demais, parte física sempre na frente, acabava o treino, tinha mais mil chutes, ele estava lá. Um cara sempre, né? Cabelo sempre impecável. Olhava para ele, estava o cabelinho, né? E tem bastantes histórias boas. Hoje voltei para São Paulo, o Bordom voltou em 93. Ah, voltou ainda para o Bordom? Voltou. Aí voltamos, campeão paulista de novo, né? Pela Bordom. Ganhamos a final do Palmeiras, na época. As duas grandes forças eram Palmeiras e Bordom. Fiz dois gols na final. Até o gol do título foi meu. Então, foi mais um daqueles jogos, assim... Nisso já tinha a seleção paulista também, né? Que dividia praticamente as duas equipes, era a seleção paulista. E foi uma das grandes conquistas minhas, né? Por tudo que envolveu. Até o Márcio Borges, na época, foi como torcedor, né? Nos acompanhando no jogo final, né? Depois do Bordom, nessa volta, foi Itaqui, Rio Grande do Sul ou General Motors de São Paulo? Não. Eu fui para a GM. Não, fui para Itaqui. Foi para Itaqui. Daí Itaqui, houve um fato lá, numa viagem, nós estávamos chegando em Passo Fundo, para o Galuchão. E o presidente do clube, na época, foi assassinado, né? Foi encontrado assassinado. Nossa! A gente chegou no hotel, tirou as malas. Foi um cartão de visita, esse aí? Aí chegou pelo interfone, podem descer, que houve um probleminha. Tivemos que voltar para Itaqui, né? E aí, nessa volta, envolvia muitas coisas, né? Eu acabei até pedindo dispensa para... E aí, eu fui convidado para ir para a GM. Acabei não ficando aquele ano e acabei voltando para São Paulo e fui para a GM. E aí, começa lá a trajetória da GM. Da GM, fui para o Sumove. E aí, acabei voltando depois para o Atlético. Não, aí a Sumove é um parênteses que eu quero fazer, porque assim, Sumove hoje, claro, não é mais uma potência no futsal atualmente, sim, no futsal cearense. Mas, assim, por décadas, né? Foi o principal time do Nordeste e um dos principais times do Brasil. E é muito raro, é muito comum você ver cearense jogando no Sul, Sudeste, Centro-Oeste hoje. Mas é muito raro você ver um sulista, no caso, você jogando no futsal cearense. Talvez dá para contar nos dedos quantas vezes isso aconteceu. Como é que foi para você essa experiência de jogar no futsal cearense? Primeiro, assim, na época, as duas grandes equipes do Ceará eram o Banfor, que jogava Jorginho, Wanderia Covino, Márcio Brancheri... Ah, era um time fraquinho, assim. Que ganhou muitas coisas, né? E o outro era o Sumove, mas que tinha mais uma... Assim, já teve grandes equipes com mais jogadores de fora, mas nessa Taça Brasil foi convidado eu e o Chico de São Paulo. Nós jogávamos na seleção paulista, os dois, e nós dois fomos para lá para jogar a Taça Brasil. A gente ficou praticamente um ou dois meses, janeiro e fevereiro, para jogar a Taça Brasil. Então, assim, foi uma experiência única também. Essas, talvez, no Sumove, são o primeiro grande choque de realidade, assim, das estruturas que eu estava acostumado em São Paulo, Sadia, GM. Você chegar num clube com uma história riquíssima, hexacampeão. Mas são quadras pequenas, né? Não, não, assim, até o Paulo Sarazate lá, que é o ginásio, é gigantesco, mas o ginásio do Sumove é muito legal, aconchegante. Mas estrutura de clube... Eu conheci o ginásio do Grêmio Pagminos, por exemplo, é uma quadra de colégio? Mas estrutura do clube, assim, você olha e fala assim, caramba, de material esportivo, muita coisa velha, muita coisa rasgada, né? Coisas assim, que na época você tinha uma ideia muito diferente de lá, ou talvez a gente chegou numa época de vacas magras, né? Você até brincava, assim, material de treino, tinha que escolher qual o meio que não estava rasgado, né? Você não tinha camisa de treino, para a gente não tinha só um jaleco de treino, até pelo calor, por tudo isso, né? Mas a gente tinha um choque de realidade, de falar assim, caramba, um clube com essa história, com tudo isso, né? E tem um monte de problemas, mas a maioria dos jogadores eram do Ceará mesmo, muito talentosos, muita gente boa, é mais um estado, assim, que você vê, assim, muito talento. Revela muito jogador, né? Forma muito atleta, né? Mas que é uma disparidade, até porque, assim, a distância é muito longa, né? Então, assim, tudo hoje é muito caro, muito difícil, né? Mas tenho certeza que ainda lá é um grande celeiro, né? Como, assim, Rio de Janeiro, que por muito tempo... Comparado com o futsal paranaense, é uma goleada, né? Porque o que tem jogador formado no Ceará, dá um monte. Agora, o jogador paranaense formado aqui, nascido aqui, tem você, o Anderson e talvez mais uns 4, 5, só que chegaram em seleção, enfim. E tem até uma lógica, né? Porque, assim, na época o custo-benefício, assim, você praticamente trazia as equipes inteiras com custo muito baixo. Então, assim, uma das coisas boas era ter um monte de bons jogadores com investimentos. Muito pequeno. O Rio de Janeiro também, né? Que a gente não fala muito. Mas o Rio de Janeiro, por muito tempo, foi um grande celeiro. E hoje o sub-20 do Marreco tem 3, 4 cariocas. Mas o Rio ainda serve bastante. O Rio ainda forma muito atleta, né? Mas não tem equipes de alto rendimento. Mas não fica, né? Eles saem. Não, a competição adulta é muito fraca, né? Mas revela muito, né? Assim, mas é outro estado, assim, que revela muita gente talentosa, jogadores com muita qualidade. Mas que também não está no cenário em tese nacional, né? Com certeza. O regional deles lá é muito fraco, né? É, e assim, né? Estadual, não tem time na liga. Isso influencia. E tem uma coisa assim, Aline. Até por exemplo, onde tem muito futebol. Onde o futebol é muito forte. Também. A tendência é que nenhum outro esporte sobreviva. E no Brasil, principalmente assim. É tudo nicho. Eu considero hoje, o futsal é nicho. O vôlei é nicho. Basquete é nicho. Olha o tamanho de Fortaleza, né? Se analisar, se você pegar os times da liga, time grande brasileiro que tem time de futebol, o Corinthians é o único, né? Tu vê assim, o interior paulista, Franca, Bauru, um monte de cidades, o forte é basquete. Outras, o vôlei. Futsal, A, B ou C. Então assim, tudo é meio nicho, né? E assim, é onde o futebol é muito forte. A tendência é que nada sobreviva, porque todo o investimento... É, Curitiba, Grande Centro, Porto Alegre. Maringá hoje é futebol. Tem futsal? Tem, mas não perto do que é o investimento do futebol. Londrina. Por mais que já tenha tido times muito bons, é onde tem equipe de campo, divide muito. Sim, divide muito, né? É, tem as exceções aí, como o Erechim... Porque o futebol é muito caro, exige muito investimento, né? Mas é verdade mesmo. Então, Sumove, aí depois, Atlético Pato Branquense. E também teve uma experiência em São Miguel do Oeste, né? É, São Miguel foi quando encerrou o Atlético, né? Então o Atlético encerrou as atividades e a gente acabou sendo convidado pra ir pra São Miguel, um projeto novo da universidade, no ESC, na época, o ESC chegando em São Miguel. Então foi aquela transição que nós falamos da face pau, né? Que antigamente só existia Palmas e a região inteira nossa estudava em Palmas. E aí começou a abrir vários campos de várias universidades e vários locais, né? Então, assim, era um projeto novo. O São Miguel sempre foi muito fora no futsal, né? Época do Magrão, técnico, você já deve ter ouvido falar. Então a gente foi convidado pra lá, chegamos em duas, três finais, né? E eu, o Léo e o Serrão praticamente jogamos lá também. Perdemos os jogos abertos e o catarinense pra Jaraguá. Na época era o Maneco treinador, assim, e a geração do Xande, Chico, era uma geração... Perdemos as duas finais absurdas. Ganhamos em casa, 7x2. Perdemos dois jogos de 5x4 lá. Então, foi uma época muito bacana. Tinha São Bento também, a Turberde e São Bento, que era uma equipe tradicionalíssima, muito forte. E essas eram as duas equipes de Santa Catarina. São Bento e Jaraguá. Não existia Joinville. No mapa... Joinville não existia no mapa. E seleção brasileira? Então, 93, né? Defendeu a seleção brasileira. Como é que foi essa experiência na seleção pra você? Pra mim, assim, foi tudo muito rápido, Adolfo, como eu falei. De eu entrar no futsal, nós ganhar a primeira Tarubá, ganhar a Tarso Paraná. Eu já engatei o catarinense, já engatei o paulista. 93, fui eleito o melhor jogador de São Paulo. Troféu São Paulo de melhor jogador. Fiz muitos gols e abriu as portas, veio pra seleção. Seleção também no momento de transição, já visando o Mundial de 2006 na Espanha. Então, a nossa seleção tinha eu, o Manuel, o Fininho, o Ortiz, o Serginho. Acho que o Bagé também tava. Então, assim, uma experiência muito enriquecedora, né? Você foi, em 93, o melhor jogador de São Paulo, né? Foi eleito. Isso, eleito o melhor jogador de São Paulo. Então, assim, foi uma experiência muito enriquecedora, né? Você vestir a camisa amarelinha, cantar o hino pela primeira vez. Realmente, tu fala assim, caramba, cheguei. Quantas convocações? Cara, eu fui nessa, Demir, depois acabei quebrando a perna, né? E aí, deu uma... Uma razão bem simples, assim, quebrou a perna. E essa é uma história boa pra contar também, né? Vou contar, fica à vontade. E aí, nós fomos pra Austrália, fizemos muitos jogos, né? Mas, assim, são amigos que nós temos até hoje. Uma seleção, assim, você tem o privilégio de jogar, assim, Manuel, o Fininho, Danilo, o Ortiz, né? O Ortiz, um cara, meu companheiro de quarto, até nos falamos até hoje, né? O Ortiz, pra quem não sabe, é aquele jogador do Grêmio de campo, né? Então, tem aquele caso do Cuco, acho que o Ortiz estava junto naquela excursão pra Suíça, né? Se não me engano. E o Ortiz era fora de série, né? Um privou, assim, que fazia coisas, né? Absurdo. Um cara que não perdia gol, uma técnica. Barbosinha jogou muito com ele também. O Magrão era fora de série. E o Manuel e o Fininho, na época, assim, davam até raiva os dois treinando, né? Eles chutando era um absurdo, né? Sim. Qualidade, força, direção. O Manuel com as duas pernas, assim, uma volúpia, né? E o Manuel muito competitivo. Uma das coisas que eu aprendi muito com o Manuel, né? O Manuel tinha que ser o primeiro na parte física, na técnica. Ele tinha que receber todas as bolas, chutar todas as bolas, fazer todos os gols, né? Então, o Manuel era um cara, assim, que não te dava brecha pra nada, né? Ele era muito competitivo. E ele fazia o time ser competitivo, que pra jogar do lado dele, tinha que seguir aquele patamar. E é uma experiência que a gente, assim, infelizmente, depois veio essa questão da lesão, né? Que, quer ou não, atrapalha muito, né? Porque você fica praticamente um ano, um ano e meio. Na verdade, assim, meu pai estava em São Paulo numa reunião, recebemos uma ligação que a minha avó tinha tido um problema. Então, a gente veio pra cá, pegamos o voo. Na época, aqueles aviões Caravan, né? Acho que é seis, oito, dezesseis lugares, né? E chegando aqui, na verdade, minha avó já tinha falecido. Ela tinha tido um AVC e falecido. Ah, tá. Mas, em tese, tinham falado que ela tinha sofrido, mas, né? E no meio ali das conversas, descobrimos que ela tinha falecido. Então, eu fiquei no velório, até não sei que horas. E aí, eu tinha o semifinal à noite do Paulista. Então, eu fiquei praticamente o velório inteiro, mas não fiquei por inteiro. E a minha avó sempre rezava e acompanhava. Chegando em São Paulo, começou o jogo. Acho que eu estava saindo do banco, né? Até porque eu cheguei no dia. Eu entrei, acho que deu um, dois lances, fui sair numa bola paralela na esquerda, né? E tinha um pouquinho de ar, uma poça d'água lá, um suor. E eu chutei, meu pé escorregou e virou, né? E fratuei o tornozelo, né? Rompi todos os ligamentos do tornozelo. Daí, eu cheguei em casa, tipo, o meu pai chegando do velório, praticamente. Do enterro. Cara, estou indo embora de novo. Até para mim, vim fazer a cirurgia para o doutor músico, pedir para o clube para liberar. Então, assim, enterramos a avó no dia e à noite. No outro dia, já peguei o voo de volta para vir fazer a cirurgia. Então, parece que assim, a segurança ali das orações tinha quebrado. Porque no dia que ela foi, foi o dia que eu fraturei a perna. Nossa. Jogando bola. É, com certeza. Demiano, tem mais alguma pergunta? Tem. A gente vai encerrar, que daí nós vamos, no próximo bloco, falar sobre gestão esportiva. Uma pergunta bem fácil. Tobias ou Falcão? Assim, primeiro, são duas lendas, né? Esses são duas lendas. Não vai ficar em cima do muro. Não. São muito diferentes. Eu tive o privilégio de ver o Falcão fazer, assim, começando a carreira lá na GM. Ele jogava no Corinthians. A gente deu 6x6. Falcão fez o 6. Mas assim... Só 6. Ele só não fez chover. Sim. Assim, era um jogador, quando jovem, muito rápido, né? Tudo que tu vê, assim, de alegoria no jogo, ele fazia. Além, assim, fazia gol competitivo, né? Mas também tinha um lado... E o Manuel era um jogador muito mecânico, né? O Manuel, muita força, muita volúpia física, né? Mas na época, assim, você pegar tudo que o Manuel foi, todos os jogos, artilheiro das competições, artilheiro dos jogos, fazia gol nas finais. O Manuel, assim, carregava o time que ele jogava, o Manuel carregava o time sozinho, né? Falcão já é um jogador, assim, que além de tudo isso, tem um espetáculo, é um cara que se dá muito bem com o microfone, soube trabalhar muito bem na questão de mídia. Então, assim, é um cara que... É o Manuel moderno. Mas, assim, o Falcão, talvez, mais talento, mais magia e o Manuel, mais resultado. Mas são dois foras de série que não tem ninguém parecido com nenhum dos dois até hoje. Com certeza. Mas quando você era jovem, em categoria de base, quem que você se inspirava? Quem que era a tua referência? Jackson. Ah, o Jackson. Entendi. O Jackson também, que é antecessor, mas uma outra lenda, né? E, assim, por isso que eu digo, assim, não tem como colocar eles no mesmo espaço. A regra era diferente, a bola era diferente, o tempo era diferente, o tamanho das quadras era diferente. Assim, tudo era diferente. É que os mais novos vão achar que a camisa 12 veio do Falcão, né? Mas quem é de antes sabe que o Falcão já foi o terceiro a usar a camisa 12, né? E tu fala assim, eu tive o privilégio de jogar com o Mouruga, eu joguei com o Vanderiaco Vindo, eu joguei com o Jackson. Eu joguei com o Jackson. O Jackson 12. Eu joguei. Cara, eu era jovem e ele já estava... Mas eu joguei. Eu joguei de companheiro, né? Então, assim, eu tive o privilégio. Eu joguei com o Douglas Pivô, joguei com ele. Você pegou uma safra. Cara, assim, eu tive o privilégio de jogar com os grandes, com todos. Então, eu fiquei muito feliz, né? Por isso a minha carreira é muito legal, porque assim, não só conheci, eu joguei com eles. Mouruga hoje. Mouruga era um fenômeno técnico do Toledo, né? Sim. Então, a gente teve muita história legal, teve uma briga do Vilsinho com o Mouruga, a gente tomou 10x0 da Enxuta. Eu até lembro, nós na praia, e aí marcaram amistoso do Grêmio com a Enxuta. A Enxuta era a seleção brasileira. Sim. Praticamente, nós preparamos uma semana, mudou a regra do goleiro, jogar com a mão, não era mais tiro de meta. Mudava de uma hora pra outra, assim. Dois minutos de jogo, uma confusão, o Mouruga e o Vilsinho vão pro soco, uma pancadaria, os dois buscos. E amistoso, né? Aí nós ficamos jogando 38 minutos, 3x3, na época não voltava. Aí tu joga, assim, nós não tinha nem elenco, nós ficamos 38 minutos jogando 3x3, o jogo, acho que duas televisões passaram, tomamos 10x0. Placar moral poderia ter sido 20x4, 20x8, mas assim, foi um jogo sofrido, né? Levamos 10x0 em casa, mas não tinha como, a diferença assim era absurda. Bom, a gente vai pra mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta pra falar sobre gestão esportiva com o Luiz Sérgio Lavarda. A plataforma Spinner 360 graus da Ação TV vai trazer muito mais diversão e engajamento para o seu evento. É ideal para festas de aniversários, casamentos, feiras, formaturas e assembleias. A Ação TV leva toda a sua estrutura. Você não precisa se preocupar com nada. Seus convidados se divertem e em até 3 minutos o vídeo já está no celular deles para postar nas redes sociais. Nosso aplicativo é espelhado em uma Smart TV e as pessoas podem baixar facilmente escaneando o QR Code na tela. O vídeo vai com trilha sonora, slow motion, bumerangue e também um overlay com informações do seu evento. Personalizamos a pista de dança com a logo da sua empresa. Deixe sua festa muito mais instagramável com o Spinner 360 da Ação TV. Voltamos com o Histórias Podcast, essa parceria aqui da Ação TV com a Rádio Educadora. Entrevistado de hoje é Luiz Sérgio Lavarda, o Lavardinha, o cara que dispensa comentários porque todo mundo conhece aqui na região sudoeste do Paraná. Lavardinha, gestão esportiva é algo que é fácil falar, mas é difícil de fazer, né? Como é que você encara com toda essa experiência o cuidar do esporte fora das quatro linhas? Bom, primeiro que esse é um tema muito importante, né? A gente ouve muito, né? Muitas pessoas falam em gestão, gestão esportiva, né? Enche a boca para falar de gestão esportiva. E a gestão esportiva nada mais é que uma gestão, né? Como é mesmo? Voltada para o esporte, voltada para a área esportiva, que seriam os clubes, equipes, tudo que envolve a área do esporte. Então, quando eu fui convidado a fazer parte do Departamento de Esporte do Pato Branco, eu praticamente a minha vida inteira convivendo com meu pai dentro do esporte, passando por os principais clubes do país, seleções. Então, você já tinha um conhecimento muito grande, né? De o que fazer, como fazer, de que forma. Mas você, chegando na vida pública, você encontra uma realidade totalmente diferente, né? Sim. Você chega num lugar que tem muito dinheiro, tem muita condição, mas às vezes não tem a vontade política, não tem os caminhos para seguir. Porque a gente fala muito, né? Dinheiro tem muito. Dinheiro público tem demais. E está aí para as pessoas poderem utilizar. Mas parece que ninguém quer que as pessoas saibam e ninguém quer ensinar os caminhos. Então, a gente começou a entender e ver um outro lado do esporte que você não tinha enquanto atleta. Mas por que isso não funciona? Por que isso não pode ser feito? Por que nunca ninguém pensou nisso? E aí vai desde a infraestrutura física, que se fazer uma gestão esportiva você precisa. Como é que eu vou fazer um projeto se eu não tenho uma quadra? Como é que eu vou propor uma série de ações para a viagem se a gente não tem um apoio para o transporte? E aí mensurar tudo isso, planejar, botar no papel, é praticamente em tese o que é um planejamento, o que é uma gestão esportiva. E aí a gente encontrou uma enorme lacuna entre aquilo que a gente entendia como esporte, e aquilo que se tinha, e aquilo que se pretendia fazer. Então, esses dois anos que eu passei a frente do departamento, eu aprendi muito. E até tive assim, como nós temos problemas na gestão pública. Como a gente pode entregar muita coisa boa, como a gente pode ajudar muita gente, pode transformar muitas vidas, mas não é interesse. A gente discursa que um dólar investido em esporte, economizaria 3, 4 em saúde, tudo isso é muito bonito de se discursar, de falar. Mas na prática, realmente a gente faz isso, a gente investe para acontecer isso, não. O esporte é algo que é importante, todo mundo diz que é, mas que na prática ninguém investe. Isso é uma coisa que é cultural, e que provavelmente muda. Ah, não é prioridade? Cara, com prioridade a gente tem que gastar um caminhão de dinheiro na saúde. Tem uma sociedade doente, principalmente as novas gerações agora, que praticamente já crescem com o celular na mão, sem praticar atividade física, e assim, e vai cobrar. Quanto mais se gasta com psicólogo, com médico, com obesidade, cada vez está ficando maior a conta da saúde. Não tem nenhum de jogar também, antigamente a gente jogava na rua, hoje em dia não tem como. E a gente tem que desmistificar assim, gestão esportiva e esporte não é time, é outra coisa. Então a gente tem muita visão de time. Não fala esporte, é time de alguma coisa. E o esporte não é isso. O esporte tem vários segmentos que a gente pode trabalhar. A própria época, né, Adolfo, quando eu entrei no departamento, virou a febre das academias ao ar livre. Ah, sim. Então assim, cara, quantos milhões e milhões e milhões... O famoso estica-véia, a academia da terceira idade. Como foi o aproveitamento daquilo até hoje? Porque eu digo assim, Admir, é uma questão cultural. Na época eu falava, quantas pessoas nossas, até pela cultura nossa, regional, tudo, estão dispostas, na época, a sair de casa, ir numa praça pública, subir num aparelho e fazer exercício. Sem orientação? Sem orientação, assim, botar uma roupa e ir lá, subir num aparelho que é desconfortável, porque assim, eles não são aparelhos feitos por Adolfo, que tem 1,90. Eles são os aparelhos que todo mundo, toda altura, todo peso usa o mesmo. Então, não é perigoso isso, é muito. Então, mas na época era uma coisa que, para político, visualmente, cara, é muito bacana. Com certeza. E trazendo para o futsal, isso aí sobre gestão, eu vejo, por exemplo, o seguinte, isso é algo que o torcedor não vai ver, né? Porque o torcedor acaba vendo muito o que acontece na quadra. Mas eu lembro 2018, uma régua com a maior folha da história do time, com bateria aí, com maiores salários aí, talvez, do futsal brasileiro. Um cara fenomenal, que ajudou muito para evoluir o extra quadra do Marreco. Mas eu lembro que o primeiro treino da temporada, o time não tinha colete para treinar. Então, não tinha o colete, teve que treinar, eu tenho foto disso, com aquele coletinho rosa da imprensa. Tive que usar o coletinho rosa e o verde limão, lembra que não usava? Sim. Então, usava isso. Eu lembro que bateria, uma vez, precisava fazer a crioterapia, né? Do gelo, né? E aí, ó, posso comprar uma piscina de mil litros aqui para a gente fazer? Então, o clube não tinha isso, sabe? Não tinha isso. Hoje, o Marreco pode ser que dentro de quadro não tenha um grande investimento, mas, pô, tem lá o vestiário que a Chapecoense tem, né? O estrutura lá, banheirinha para fazer, né? O gelo. Você tem uma sala de fisioterapia, por exemplo. Naquela época, o jogador machucava na sexta-feira, ele ia tratar na segunda-feira na Clínica Zanata, porque era o horário que fechava, que abria comercialmente a Clínica Zanata, né? Então, assim, ótima estrutura, claro. Eu me trato lá na Clínica Zanata também, Rafael, o Zapellini, que está desde o começo do futsal, né? Mas é que é uma clínica que atende em horário comercial. Hoje, o fisioterapeuta viaja junto, né? Já começa a tratar no ônibus, já, né? O Rafa continua parceiro do clube, a Clínica Zanata. Continua parceiro do clube, né? Claro que nós temos o físio, temos toda a estrutura montada, mas, assim, ainda temos esse suporte da Clínica Zanata. Equipamentos, né? Que, às vezes, é fundamental para acelerar o processo aí da volta. Mas você já começa a tratar no final de semana, o jogador, né? Começa na viagem mesmo, né? No banco, né? Antigamente, nós vamos viajar três jogos fora. A gente vai ficar uma semana fora, o cara machuca no primeiro dia. Até o cara voltar, antigamente, voltar para saber o que tinha. E, assim, ser tratado, cara, metade do tratamento já foi feito, né? Tanto que demorava. Hoje, cara, machucou na volta do ônibus, você já está fazendo tratamento. Lavardo, eu não sei como é que era no Pato Futsal, mas até pouco tempo atrás, o preparador físico aqui em Francisco Beltrão tinha que ser preparador físico e treinador de goleiro. Não se via importante a função do treinador de goleiro. Então, assim, hoje é inadmissível você ter uma equipe sem ter essa função. Então, muito se evoluiu fora de quadro, né? Muito. E, assim, são degraus, né? Até na última reunião da liga, assim, tem equipes hoje que, além disso, já tem mais quatro ou cinco funções, né? Cara, que são raras as equipes, mas tem. Que vai desde o fisiologista, hoje tem o... Hoje tem a análise de desempenho. Análise de desempenho. Então, assim, a gente fala assim, mas precisa disso? O nome disso é evolução, profissionalismo, né? Então, assim, quanto mais a gente tiver condições de fazer um bom trabalho, mais pro cara da antiga, pro cara que não entende muito, cara, isso é frescura. Pra quê? Vamos contratar mais quatro jogadores e vale mais do que isso aí, né? É uma visão um pouquinho diferente. Mas, assim, ao seu tempo a gente vai evoluindo, melhorando, né? Hoje, uma das grandes brigas que tem hoje, né, Adolfo e Admir, a quantidade de pessoas no banco. Os ginásios nossos hoje não comportam todo mundo de pé, essa quantidade de pessoas trabalhando. Então, assim, já é mais um problema que vai ter que ser resolvido pro futuro. Então, assim, um dos grandes mazelas do futsal hoje, nos dias de jogo, cara, eu não sei como é que os árbitros estão conseguindo apitar jogo. Você passa de um lado, tem sete atletas, cinco da comissão. São doze pessoas te perturbando. Aí tu chega no outro banco, são mais doze. No meio do caminho tem imprensa, tem a torcida grudada. Então, assim, e o cara tem que prestar atenção no jogo. E o cara é amador, e o cara não é profissional da área, ele não vive da arbitragem. Então, assim, a gente criou um ambiente que cada vez está pior. Então, são tudo assim, são questões que a gente vai evoluindo. Mas, na questão da gestão, assim, se você ganhar, pode ser a pior gestão do mundo. O torcedor vai achar que você foi o melhor gestor. Se você fizer um excepcional trabalho, mas por algum motivo de quadra, de resultado, não for campeão, eles vão te colocar no mesmo balaio da pior gestão. Então, assim, o bom em tese hoje, pra quem não entende e não paga a conta, é ser campeão. Ser campeão, a gente arruma dinheiro, a gente arruma patrocínio, mas é tudo ilusório, né? Isso é uma grande mentira. Como a gente fala que vai trazer um jogador renomado e vai vender cem mil camisas, não vende. Isso é futebol de campo, alto nível. Você vai vender lá, X camisa, você não paga nem meio mês de salário do cara. E depois o resto do contrato, como é que a gente vai pagar? A melhor temporada do Marré que vai vender camisas foi 2017, foram vendidas mais de 3 mil camisas. Então, assim, é isso. O futsal é isso. Melhor temporada, né? Talvez o Pato pode ter vendido um pouco mais, mas, enfim, não tem como comparar com o futebol, né? Não tem. Não, assim, e mesmo futebol, a venda de camisas não paga aqueles contratos bilionários, né? Uma vez o Real Madrid comprou o David Beckham só com o que vendeu de camisa do Ronaldo Fenômeno. Mas olha a realidade, né? Olha o âmbito internacional, né? Então não tem como você fazer isso aí. E o papel aceita tudo também, né? Então, assim, até hoje em dia, assim, muita coisa que a gente ouve, mas realmente é assim. É, será que é? É. Tudo isso é marketing, é mídia. Se é, será? Exatamente. Sabe que antes de Marreco e Pato entrar na Liga Nacional, eu olhava, assim, para clubes tradicionais, assim, Megatlan, Gerechim, Carlos Barbosa, você olhava sempre como top, né? E aí quando começa a conviver um pouco mais, você vê, mas peraí, mas eles também têm os problemas, os equívocos, de certa forma até algumas ações emotivas, né? Então não tem, assim, a roda já foi inventada, você tem que polir ela, né? É, eu vou ter que falar assim, né? Até eu citei a questão do Sumove. No meu imaginário, Sumove, ex-campeão, um time, assim, era diferente da época. Assim, cara, esse time seis vezes campeão é absurdo, né? E aí quando você vai e conhece a realidade, fala assim, cara, mas a realidade é outra. Mas a história do clube é riquíssima. Mas a realidade do clube é outra, né? Então assim, você cria no teu imaginário, mesma situação. A gente cresceu ouvindo essa equipe, aquela, aquela outra, dinheiro, super jogadores. Aí você entra na liga e você vê que é também muita ilusão. Joga de igual pra igual. Assim, e por quê? Cara, porque assim, hoje, antigamente a Perdigão era profissional. A maioria das equipes, quase 100%, não eram. Hoje, todas as equipes são profissionais. Treino dos períodos, tem preparação física, tem tudo. Você pega hoje, você tem informação de todas as equipes a todo momento. Então assim, você equiparou muitas coisas que, às vezes, só o dinheiro agora não faz diferença. Antigamente tinha o dinheiro, o treinamento, uma série de questões que, assim, nós íamos jogar com a Perdigão, todo mundo trabalhava o dia inteiro e ia jogar à noite com um time que só treinava. Dois períodos. Hoje tu não tem mais isso. Na Bronze já tá treinando direto. Então assim, são realidades bem distintas. E a gente cria no imaginário nosso que é tudo além do além. Eu falo assim, alguns ginásios de Liga Nacional hoje. Cara, assim, é absurdo os ginásios que a gente vai jogar e tu fala assim, cara, não pode ser isso aqui. E é. Aí tu vê assim, mas essa estrutura aqui é horrível. É. Então assim, a gente vê ginásios no... Eu falo até da Rudão, né? Às vezes. Cara, na televisão, perfeito. Mas daí do dia a dia tu fala, cara, mas isso aqui podia ser melhor, esse aqui nós podíamos arrumar, esse aqui podia fazer isso, aquele outro. As quadras. Essa quadra nova, sintética que eu chamo, né? Cara, é muito bonita, muito prática, econômica. Cara, mais pra modalidade, pro desempenho técnico, é horrível. Uma quadra que segura demais, não é legal de jogar, ninguém gosta de jogar. É muito melhor o piso flutuante de madeira ainda, que é o diferencial. Material esportivo, as bolas. Antigamente a bola era do futsal, batia e machucava. Hoje é uma bola super leve. Nós esse ano jogamos com a pênalti, com a joma e com a umbro. Nós temos que jogar com três bolas diferentes. Então assim, tudo isso muda. Antigamente era bola pesada mesmo, né? Antigamente, né, Adolfo? Nós aqueciamos no vestiário. Se estica, puxa, todo mundo ali apertado, cheio de óleo nas pernas, cheirando a zig na época, como é que chamava, gelol. O cara já entrava bufando. Cara, hoje tu entra 40 minutos antes, faz toda a soltura, faz isso, aquilo. Aquele outro, né? Mas em tese, o jogo é ali na quadra, né? Mas assim, tudo isso é evolução. Tudo isso é mais conhecimento, né? A vida dos atletas hoje é muito mais longeva, porque se preocupa mais com a saúde. Antigamente ele fez uma cirurgia de joelho, acabou. Acabou a tua carreira e tem que torcer pra tu andar. Hoje em dia, cara, uma lesão no joelho é normal, né? Então tudo isso é evolução. Continua. Com certeza. Lavarda, a gente tá chegando já no final do nosso podcast aí. Você tem uma citação favorita? Uma frase que você gosta de repetir, que te inspira todos os dias? É. Eu sou um cara que leio muito, né? Então assim, eu gosto muito de aprender, né? Sempre eu tenho um vício, assim, que até que eu brinco lá em casa, né? Porque assim, às vezes eu tô assistindo o NBA, eu só não tô vendo o jogo. Mas eu tô vendo todo o entorno. Desde o material, tudo que acontece, né? Futebol americano, então assim, a The Ball, eu assisto tudo, né? Porque sempre tem alguma coisa que você vai aprendendo com grandes eventos, com outras modalidades, né? E no dia a dia nosso, assim, eu me preocupo e eu aprendi muito, e é uma coisa que eu trago do meu pai, assim, é a gestão de pessoas. Eu acho que a grande sacada pra você conseguir montar grupos vencedores é você saber gerir do teu mordomo ao presidente, ao torcedor, ao empresário. Assim, você conseguir gerir tudo isso. Porque na verdade a gente lida com o ego 24 horas por dia. Então eu tenho que lidar com o ego do cara que investe no clube, daqui a pouco o ego do técnico, daqui a pouco o ego do presidente, o meu ego, né? De todos os atletas. E você ter que se colocar numa posição pra saber entender isso, achar um ponto de equilíbrio é uma rotina diária, né? Que você tem que estar muito preocupado com tudo. Então, eu li alguma vez, não vou citar quem é o autor, mas assim, o líder é o guardião dos princípios. Se eu quero liderar, eu tenho que dar o exemplo, né? Eu tenho que liderar pelo bom exemplo, pelo trabalho. E isso é uma coisa que eu me policio muito, né? Porque às vezes a gente na empolgação, na emoção, às vezes uma palavra mal colocada, né? Às vezes você não se colocar no lugar do outro. E isso, a vida me deu umas oportunidades, assim, eu poder ser atleta e hoje estar gerindo atletas. Assim, a maioria das coisas que eles vão passar, estão passando, ou já passaram, praticamente a gente consegue antever. Então eu entro no ginásio, eu olho pra um atleta, hoje eu já sei, cara, nós estamos com um problema aqui, nós estamos com um problema ali, né? Os anseios de cada um, entender que essa geração não é a minha geração, não é a geração de vocês, é uma geração diferente, né? Desde a mídia social, a maioria das gerações hoje, os pais separados, não são famílias tradicionais como as nossas, né? Que a vida inteira é pai, mãe, né? Então tudo isso, assim, tudo isso você tem que aprender, absorver, entender, não julgar, né? Saber trabalhar com tudo isso, né? E o principal, que é o mais difícil, talvez, é assim, que nós vamos ter 24 equipes na liga, uma só vai ganhar. Nós vamos ter 16 na ouro, só uma vai ser campeã. Será que todas as outras, tá todo mundo errado? Tá tudo mal feito? Eu acho que essa é a principal diferença da gestão esportiva pra gestão empresarial. Na gestão empresarial, você toma decisões, né? Tenta melhorar a empresa, enfim. Mas no final, como não é uma competição que só o melhor, né? Evoluiu, então não existe também essa pressão tão grande, né? E também a frustração, né? E já no esporte, não, né? O vice é o primeiro dos últimos, né? Então o que vale é o campeão, né? E outra coisa, assim, qual é o maior patrimônio do clube? Hoje, são as pessoas que trabalham. Sim. Comunidade em volta, né? Nós precisamos cuidar. E pra que tudo isso existe? Pro teu torcedor. Então, assim, ao mesmo tempo que você tem que blindar muita coisa pra você conseguir trabalhar e entregar pro teu torcedor, você também não pode virar as costas e não tentar entender o torcedor. Porque, assim, os anseios deles também tem que fazer parte da gestão. Sim. Então, assim, e esse ponto de equilíbrio, e você, assim, às vezes tem que se posicionar de forma dura em relação a algumas situações, né? Às vezes não é confortável o que a gente tem que fazer, mas essa é a missão do líder, essa é a missão do gestor, né? Às vezes você vai ter que dizer não quando todo mundo queriam sim. É, com certeza. Então, tudo isso, assim, por isso que eu falei, assim, você, pra ser líder, você tem que ser o cara que dá o exemplo. Eu não acredito que nenhum líder que não dê exemplo seja líder. Ah, tu é um ditador. Tem uma força, é no medo. Até onde tem isso? Tem vida curta. Tem uma frase que é assim, ó, o exemplo não é a melhor forma de liderar. É a única forma. Não tem como liderar sem o exemplo, né? Não tem como. É, eu vou falar uma coisa e vou fazer outra. Não tem cabimento. E eu falo sempre assim, né? Isso é uma coisa que leva a vida. Eu não sou dono de todas as verdades. Eu acho que eu sei muita coisa, tenho muito conhecimento, né? Mas eu sempre tento me colocar, eu falo assim, cara, tô aprendendo. Todo dia eu aprendo. Então, não cuidar muito do teu ego, né? Você achar que você é o cara. Ah, porque eu já ganhei. Cara, eu sei como eu ganhei. A maneira que a gente chegou pra trabalhar. Eu sei que teve momentos que eu não tive nada a ver com a vitória. Teve a competência do atleta, ou a falha do adversário, ou às vezes uma luzinha lá de cima, né? Que falou assim, cara, hoje eu tô com um tempo aqui em cima, né? Vou cuidar do futsal lá, do Pato e Marreco, né? Vou cuidar desse jogo aí, então vou largar o resto do mundo aqui pra dar um... Isso aí. É, então assim, o que eu falo, né? O pessoal fala muito da final de 2017, né, Adolfo? Cara, nós tomamos 4x1 aqui, e eu descobri que nós íamos ser campeão no vestiário depois da derrota. Porque o nosso time tava inconformado. Eu não sei falar nada. Os jogadores estavam entre eles inconformados, enlouquecidos, cara. E assim, cara, agora nós vamos ganhar. E do outro lado... E uma régua deu uma subidinha no salto, né? Depois daquela vitória ali, deu uma... Cara, assim, é que quando perde, Adolfo, a gente vai achar um milhão de problemas que foi o culpado. Sim. E o Marreco sai na frente lá, e eu tenho assim, muitos diretores na época lá, simplesmente não foram nem no ginásio. Os caras se esconderam em alagado. Os caras se esconderam em alagado, os caras com medo de perder. E assim, cara, nós já tínhamos caído fora na liga, num lance que começou com o neguinho driblando o cara, escorregando, e nós tomamos um gol de empate depois da virada. Então, assim, e eu fui um jogo que, assim, se perdesse... Talvez não existisse nem o Pato mais. Então, aqui se fala muito isso, que se o Marreco ganhasse aquele título, o Pato ia fechar as portas, enfim. E o Se não existe. Ou é ou não é. É. Ou é ou não é. Então, e uma coisa que a gente sempre leva pra vida é essas questões, assim, cara. Então, assim, analisa friamente depois do jogo, né? 1x0 o gol do Sinuê. Cara, nós mal no jogo. Um jogo truncado, a torcida já ficando impaciente. O último lance, o batalha, assim, até lembro, dá um passe todo errado pro neguinho. O neguinho domina errado. E chuta. E eu... 3, 2, o neguinho chuta, passa no meio de 3 pernas, entra lá no cantinho, e mudou a história do jogo. pegou alguém no cantinho do joelho ruim do Quinzinho, né? O joelho dele é 25 anos. E aí eu vou falar uma coisa que ninguém entende. Quem só for atleta. Cara, chega nos pênaltis, é terrível. Sim. Toda experiência, eu cansei de bater pênalti, já perdi pênalti, já fiz gol de pênalti. Até o último gol de pênalti meu foi a final do 40 a mais, que é um campeão em cima do Cascavel, né? Primeiro gol do jogo foi meu de pênalti. Mas, assim, tu imagina tudo que envolve pato e marreco. Marreco e pato. Sim. Tu vai decidir a sorte, o primeiro título das duas equipes, o primeiro jogo transmitido da Sport TV para o mundo, nos pênaltis. Sim. O peso que a bola ficou, caminhar até a bola, né? O goleiro parece que fica gigante, a trave diminui, a responsabilidade de não... E assim, é aí que eu digo a preparação mental e psicológica. O medo de errar, o medo de ganhar, ele pode ser o divisor de águas. Uma vez o Beletti falou isso, ele já bateu o pênalti em Champions League, né? A trajetória do atleta, do meio campo, até bater o pênalti, essa trajetória, dá vontade do atleta gol fácil. Dá vontade dele, dá uma ânsia de vômito, dá pressão em cima, né? Porque uma coisa é você treinar, sem torcida, treinamento de pênalti. Você vai treinar, vai botar só na cabeça, só no trinco, né? Agora, com tudo isso... com tudo isso na cabeça. O cansaço, né? Se eu não fizer o gol, acaba o jogo. E hoje, Adolfo, hoje todo mundo tem todos os jogos, todos os lances, todos os escanteios, todo goleiro lindo, todo mundo. Sim. O jogador X bate como? Ele bateu 99% dos pênaltis desse lado. Sim. O goleiro vai, o treinador e o goleiro falam o quê? Caralho, ele vai bater aqui. Aí o jogador está andando para a bola, vou mudar. Não, vou bater no meio. Não, vou bater onde eu sempre treino. E assim, e aí essa dúvida é o começo para ele perder o pênalti. Sim. Porque ele vai chegar já com a cabeça, cara, assim, se tu se preparou, qual que é a tua maneira? Eu bato assim, eu bato assado. Claro. E tudo isso vai envolvendo. E aí se bota assim, tudo que envolvia, era só um pênalti, um jogo, um campeonato? Não. Cara, a história dos dois clubes estava em jogo. Daí está empate, 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 e aí o Pablo sai um milésimo de segundo antes, antecipa a saída, o Barbosinha, dá um chute forte, mas onde estava o goleiro e muda a história. E aí que eu digo que os deuses das bolas às vezes mexem. E o Simi, que chegou e foi um divisor de águas para a história do Pato, um cara que nos colocou em outro patamar, que abriu as portas para outros atletas virem para o clube na época, teve questionado o ano inteiro a relação amor e ódio por uma série de problemas, sobrou para ele botar o nome na história e fazer o gol. E esses dias eu cobrei de Barbosa. Barbosa, assista todos os pênaltis que o Simi bateu, Mundial, Liga, Final de Liga, Semifinal de Liga, aonde que o Simi bate o pênalti? Todos no mesmo lugar. E ele bateu o gol da final no mesmo lugar e o goleiro na época não sei o que é, quase foi e quase pegou. Então assim, se ele tivesse saído um pouquinho antes, poderia ter mudado a história do... E assim, né? E aí o Di Maria faz o gol da Liga no domingo e errou o gol na semifinal na quarta. E é o jogo. Então assim, entender que... A Vale de 2017, uma vez, eu liguei para você e aí você me disse o seguinte, já pensou no final do ano uma final, pato e uma recorde na final do Paranaense? Eu, na época, eu quase chamei vocês loucos, né? Mas aconteceu, o prêmio editou. Prêmio editou. E vou te falar, Adolfo, de todos os jogos que mexem comigo realmente, tanto aqui quanto lá, e sempre foi isso, é o jogo que mais me deixa ansioso e os caras falam, você é um cara experiente, tranquilo. Cara, esse jogo mexe demais comigo. Primeiro que eu quero ganhar. Eu sou um cara que quero ganhar o paro ímpar, quero ser o time mais bonito, o time mais legal, o time que joga melhor, isso é uma coisa minha, como eu falei, até como atleta. Mas é um jogo assim, que mexe com a comunidade inteira. Cara, eu chego no meu prédio, todo mundo quer saber do jogo. Vai no restaurante, tem o jogo. É um clássico, eu falo assim, não é o clássico das penas. No mundo inteiro. O Pato Imarreco é o clássico dos clássicos. Não tem clássico, porque assim, não é dois times, não é história. Cara, assim, é duas cidades que a vida inteira se degladiaram em todas as áreas. Eu lembro... E tudo isso vem pro jogo, vem pra história. Quando o Azuris trouxe o Campus 12, que era uma colônia de férias, que foi iniciada lá em Madrid com o Marcelo, enfim, até o Caio, que é o cunhado do Marcelo, veio aqui, e trouxe um espanhol, que era o Alberto Gasco, que ele tem uma revista sobre futsal na Espanha, inclusive, e ele chegou aqui, ele queria assistir um jogo do Pato, um jogo do Marreco. Tanto que ele foi, foi dado camisa pra ele, enfim, na época. E na Espanha, quando dá clássico das penas, ele falou que não só ele assiste, assim, os amigos dele, que estão envolvidos no futsal, para pra assistir um jogo, o clássico das penas. E acontece isso até hoje, né? E eu não gosto mais desse nome, Adolfo. E eu falo assim, cara, eu acho que assim, hoje Pato e Marreco, e independe das condições hoje, eu acho que esse ano são duas equipes ainda que não se encontraram, nem o próprio Marreco na reestruturação, nem o Pato repleto lá de grandes nomes, de investimento altíssimo, mas são duas equipes que em tese estão sendo questionadas o ano inteiro. Onde nós vamos encontrar o ponto de equilíbrio das duas equipes para realmente galgar aquilo que a gente precisa, não sabemos. O ponto de equilíbrio do Pato sem o Lavar e do Marreco com o Lavar. Não encontrou aí no ponto de equilíbrio. E tem tudo isso, né? Mas eu digo assim, Adolfo, eu acho que a minha história no Pato acabou em 2020, foram 10 anos, na Lavar de Esportes, tudo que a gente construiu, tenho muito orgulho disso, mas hoje é um outro momento. O que eu aprendi aqui no Marreco, o que eu vivi e vivo diariamente, a maneira como eu fui recebido pelo torcedor beltrônense, conhecer esse clube, que por mais dificuldades que possa ter momentâneas, Adolfo, e a gente vai mudar isso muito rápido, mas assim, a grandeza desse clube, a grandeza dessa camisa, eu falo que é uma camisa muito pesada, o torcedor gosta de brincar, né? Cara, jogar aqui não é para qualquer um, jogar contra nós não é para qualquer um. Então assim, saber valorizar, saber realmente gostar do clube que você ama, eu digo assim, cara, eu não sou o Marreco quando eu ganho, eu sou o Marreco sempre, e uma hora a gente vai ganhar, por quê? Porque tudo na vida, nada é para sempre, então a gente tem o orgulho de você chegar em Supercopa, chegar em Copa do Brasil, chegar em duas finais, o cara não ganhou, perdeu nos pênaltis todos, cara, assim, são coisas absurdas, que assim, é luz divina, não, foi incompetência talvez, na hora de bater o pênalti, de não saber segurar o último momento, é isso que define o jogo, a gente não pode botar na sorte o azar isso, isso é trabalho, né, e a mesma maneira, né, Adolfo, para falar assim, cara, eu acho que o clássico dos clássicos, é e vai ser sempre o pato na récord, por tudo que envolve, e eu fico nervoso pra caramba, eu fico nervoso todo jogo, cara, tu pega minha mão na hora do jogo, ganhando, perdendo, cara, porque assim, eu vivo muito, apesar de ser quieto e tranquilo, mas dentro é um vulcão, né, porque a gente gosta de ganhar, gosta de jogar bem, e o principal é isso, e ver o torcedor feliz, ver o torcedor vestindo a camisa, isso aí é uma coisa que não tem preço, né, isso que faz o esporte ir pra frente. Ô Lavarda, o marreco que você enfrentou como adversário, é o mesmo marreco que você encontrou agora como colaborador, como gestor? Não, bem diferente, até porque assim, é a visão que eu tinha, né, primeiro como atleta, depois como gestor, né, então assim, nós tivemos um momento que as duas equipes estavam muito bem, muito fortes financeiramente, organizados e tudo, né, mas que tinham que seguir em frente, né, e eu falo sempre, e o marreco foi vanguarda de tudo, tudo que acontece na região do sul-oeste hoje, o marreco foi a vanguarda, todo mundo investia no marreco, todo mundo vinha assistir jogo aqui, né, mas as coisas foram, foram evoluindo, né, e talvez o marreco foi o clube que mais perdeu, por quê? Porque todo mundo tava aqui, e aí hoje, apareceu o Galo, apareceu o Acel, apareceu o Pato, apareceu o Coronel, agora o Planalto, o Renascença, então assim, todo mundo tem time, mas quem foi a vanguarda foi o marreco, claro, claro, o Pato Branco foi lá atrás, com o Grêmio, depois com o Atlético, né, mas a importância de Francisco Beltrão, de todas as equipes, eu falo desde o Beltrão, as equipes da Cibrazen, da Amarelo, lá atrás, tudo isso ajudou a construir a história do futsal sudestino, então assim, quando a gente fala muito em Pato e Marreco hoje, como é que nós vamos falar do Beltrão? Claro. Como é que nós vamos falar do Atlético? Como é que nós vamos falar do Grêmio? Porque assim, essa, movimentaram, você chegar hoje e poder ter duas equipes de Liga Nacional conhecidas internacionalmente, né, com o peso que são essas duas equipes, tudo isso foi começar a construir lá atrás, então assim, a nossa missão hoje talvez seja mais difícil no sentido do quê? Você manter uma história, manter o alto rendimento, né, o Marreco, a dificuldade que a gente tem em principal, nós precisamos ganhar, né, lá é difícil porque ganhou, tem que ganhar sempre, aqui é mais difícil porque não ganhou, vai precisar ganhar, né, então, e você construir, reestruturar no meio de um processo de um torcedor apaixonado, machucado, que parece que às vezes está sempre esperando o pior, eu brinco com ele, cara, uma hora nós vamos ganhar, mas se a gente só pensar em perder, a gente vai perder. Claro. Então assim, essa construção, essa reestruturação é um processo muito legal e o Marreco, assim, não é que esteja, é um momento diferente, como eu acho que daqui um, dois anos, nós vamos estar até rindo dessa conversa, nós vamos estar num patamar tão alto que nós vamos esquecer que nós passamos N dificuldades em tal período, né, porque eu digo assim, enquanto a maioria dos clubes estava lá na sarjeta, o Marreco estava chegando em todas as competições, 16, 17, 18, 19, então assim, como que você vai falar que o Marreco é um clube pequeno que não tem peso? O Marreco é um gigante, o Marreco é um gigante e acabou, ninguém tem o que o Marreco tem, então tudo isso a gente leva em prato, e assim, rivalidades, eu ter sido fundador do Pátio, ficar 10 anos, cara, isso é uma parte da história, e eu quero construir uma história tão rica aqui, junto com vocês, com o torcedor, com os empresários, porque assim, eu acho que eu tenho muita contribuída para o esporte, para a modalidade, mas é outro momento, são outras ideias, outros tempos, então assim, o que a gente fez lá atrás no outro clube, talvez não sirva para cá, para a cidade, para o torcedor, talvez aquilo lá que funcionava em 2017, não funcione mais em 2023, 2024, aprender, evoluir, é o processo, mas vou falar assim, eu acho, acho com certeza, e a gente projeta algo muito bacana para o Marreco, eu acho que os próximos anos, nós vamos virar uma referência aí do futsal brasileiro, e vamos sim, ser campeões, tudo ao seu tempo, e vamos poder nos orgulhar aí de ter começado algo junto com todos vocês. Lavarda, se a gente continuar mais um minuto com esse podcast, nós vamos ter que fazer um risoto, porque eu já estou ficando com fome já. E a Betita não é o nosso problema, não é a fome. E nós não contamos metade das coisas engraçadas, daquilo que não foi dito. Mais um podcast então, mais um episódio. Tem que fazer um só com os cortes das coisas engraçadas. Tá certo, Ademir, muito obrigado pela participação aí, fica você aí para se despedir do nosso convidado, Lavarda. Estamos juntos, Lavarda, muito obrigado, parabéns pela sua história, e tudo isso que você falou aqui é o que nós esperamos, e é o que o torcedor de Beltrão deseja. E sinta-se em casa, que você está muito à vontade aqui com a gente. Obrigado, e eu, de coração, realmente, mais uma vez, agradeço a Ação TV, a Adolfo, a Ademir, a todos os colaboradores pelo carinho e respeito, sempre. Mais do que qualquer coisa, me sinto em casa aqui. agradecer ao torcedor beltronense, a cidade de Beltrão, por me receber e toda a minha família. Hoje eu brinco assim, que eu me sinto beltronense pela maneira como eu sou tratado, não que eu não tenha sido em outros lugares, mas eu sinto um carinho muito especial aqui, e eu espero realmente poder retribuir, não só o respeito, o carinho com todas as pessoas, mas poder, quem sabe, em conjunto com todos nós que trabalhamos pelo Marreco Futsal, muito em breve, dar um grande presente para o torcedor, que é o tão sonhado título, para a gente realmente poder seguir em frente, seguir felizes, e como eu falei, nós todos aqui somos passageiros, então vamos deixar tudo que nós temos de bom agora, e que o futuro a Deus pertence. Tá certo, obrigado, valeu Demir, um abraço. Esse, portanto, nosso primeiro podcast, Histórias, aqui na Ação TV e na Rádio Educadora, muito obrigado a você que esteve conosco, próximo podcast com o político beltronense Ronaldo Bisotto, você acompanha na próxima edição. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto